Vem uma proposta do maior rival do Náutico aqui em Pernambuco. Você ficou balançado? Você jogaria no esporte? Como eu te disse, quando falo em questão de financeira, mexe com qualquer pessoa, entendeu? Como eu sempre deixei bem claro com o clube, não é nem a questão de jogar ou não, o meu passe é do Náutico. Eu sempre deixei bem claro que o que fosse bom para o clube e que fosse bom para mim, a gente entraria em um acordo e conversava, né?